sambada de coco do Guadalupe boa noite todos a todas a todos e todo o povo que tá antenado plugado aqui nesse canal do coco de um brigada a gente tá fazendo a live no formato virtual por isso nós não estamos no beco da Macaíba com aquela multidão que a gente tá acostumada dia 28 de junho agora deste ano em curso 2022 vai fazer exatamente 25 anos que a gente faz a sambada de coco do Guadalupe então pra gente é um formato diferente mas é um formato necessário quero agradecer a lei Aldi Blanc governo do estado de Pernambuco por essa oportunidade quero agradecer a todos os mestres e mestras que vieram compor conosco aqui essa sambada nessa sambada de coco do Guadalupe virtual pra gente assim é muito emocionante né tá aqui vivendo esse momento a gente migrou do beco da Macaíba pra tá aqui no sítio esse aqui é o sítio da umbigada né o sítio sítio das jaqueiras né sítio que tem várias jaqueiras sítio que tem muito fundamento muito muito axé então a gente tá começando a ocupar esse sítio começando a fazer alguns trabalhos culturais trabalho de cura a gente sabe que o rio passa aí atrás fazendo um trabalho de consciência ambiental e pra gente é uma um momento diferente mas também um momento de muita alegria e muita espiritualidade a gente tá aqui na mata de Oxóssi né próximo às folhas de ossã e aqui cheio de folha eu tô muito feliz estar com todos esses mestres e mestras aqui tá com essa juventude também é um misto de alegria é um misto de que vale a pena a gente insistir na cultura porque muitas vezes a maior dificuldade tá na própria dentro de casa a gente fazer dos nossos filhos e dos nossos netos os novos mestres onde é que se aprende ser um mestre de cultura popular não é na escola não é na universidade é exatamente na família exatamente nos terreiros esse é o lugar onde se aprende a desenvolver os brinquedos populares onde se aprende o ofício da tradição por isso que é tão importante que o mestre seja valorizado porque como é que você vai mostrar para os seus filhos os seus netos as suas netas para as suas filhas de que vale a pena porque às vezes é uma dureza muito grande você não ser valorizado você não receber um cachê digno você passa um ano sem receber o cachê como é que você vai fazer com que aqueles seus filhos e seus netos têm autoestima em continuar com a brincadeira esse é um desafio então esse reconhecimento é muito importante nessa perspectiva pelo que se mensura e pelo que é imensurável que a valorização pelo que se mensura é pelo 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 recurso né você tem a dignidade de ter todo mês um recurso para botar o comer na mesa porque afinal de contas você vive da sua arte e pelo que não se desmessura o que não se paga é o valor imaterial é a valorização é a comunidade dizer mãe beta é um patrimônio vivo dona glorinha do coco é um patrimônio vivo mestre cerca do roleto por exemplo patrimônio vivo aproveitar que eles estão aqui daqui a pouco eles entram na glorinha tem 88 anos é que está perto disso então aproveitar viu renan que você está aí dois grandes patrimônios que não são reconhecidos pelo estado ainda não é mas se deus quiser vão ser porque vocês têm todo o merecimento do mundo e vamos celebrar a brincadeira do coco vamos celebrar a nossa sambada de coco do guadalupe nesse formato aqui no sítio dona glorinha minha querida venha simbora venha dona glorinha é uma matriarca palmas pra dona glorinha filha de xangô pra quem não sabe vai fazer 88 anos seja bem vinda minha querida sua benção abençoa e deus te faça feliz deus te dê muito a chefe obrigada assim seja de tudo quanto for ruim toda maldade do povo que o mundo está do jeito que deus deixou olha eu quero dizer pra senhora que a senhora é muito bem vinda dona glorinha do coco ela sempre teve na nossa sambada do coco ela sempre esteve presente foi uma das pessoas que fortaleceu a nossa sambada assim como mestre zeca assim como a o meu pai pombo roxo e tantos outros dona selma do coco a o dona aurinha do coco a o então assim eu sou porque nós somos eu estou aqui porque a senhora veio antes então assim a brincadeira do coco na minha casa a brincadeira do coco na minha comunidade no meu axé ela só foi possível porque tiveram mestres e mestres como dona glorinha do coco nosso coco a bem da verdade vem do século passado vem com os avós e os bisavós do mestre quinho caetés vem da aldeia de paratiba e paulista mas ele se fortaleceu foi em olinda porque os mestres morreram e a família não teve digamos autoestima não teve estímulo políticas públicas que se favorecessem que fortalecesse o coco a ter continuidade então eu levei o coco para a Olinda onde eu já era de Olinda já tinha uma ação cultural e a gente começou a fazer todo o primeiro sábado de cada mês essa nossa sambada mas ninguém faz nada só nada de grandioso né vamos fazer só e eu tive o prazer sabe de ter mestres e mestres importantíssimos que frequentaram a sambada de coco do Guadalupe sabe como mestre Zé Neguinho do coco a O também já faleceu mestre Ferruge a O que faleceu mestre Pomborros que eu tinha um carinho como um pai também faleceu dona Selma do coco que também faleceu porque eram idosos e a gente não nasceu para se eternizar aqui nessa matéria não e agora mais recentemente dona Aurinha do coco em sua memória fazemos essa sambada virtual dona Aurinha que quase praticamente todo o primeiro sábado estava lá fortalecendo porque se não fossem esses mestres a sambada do coco não tinha vingado precisava que os mestres estivessem lá fazendo a sambada e eu como aprendiz olhando no terreiro a gente passa sete anos só observando para depois a gente começar né dona Clorinha ser um iaô depois um é bom e assim vai é muito tempo observando olhando então eu tive que olhar muito e eu tive o privilégio de tocar com dona Selma de tocar com dona Aurinha de tocar com dona Lia de Itamaracá passei dez anos na banda dona Lia tocar com as filhas de Baracho de observar mestre Zeca do Rolete isso há 25 anos atrás de olhar a senhora de olhar a Selma de olhar a Aurinha e ficar lá observando ouvindo fazendo beck para me tornar uma delas uma delas então é uma escola conviver com todos esses mestres e essas mestras nesses 25 anos de muito aprendizado e eu quero lhe agradecer publicamente virtualmente as tantas vezes que a senhora teve na minha casa com filhas filhos toda a sua comunidade a senhora que é dona Glorinha oitenta e oito anos minha gente é muito tempo de vida viu tá aqui veio forte firme fazendo coco é a memória viva da comunidade do Amaro Branco essa mulher aqui filha dona Maria Belém que eu tive a oportunidade de conhecer porque eu também morei quando criança lá no Amaro Branco embora eu sou a gente é lá da comunidade da Barreira do Rosário mas eu tive a oportunidade de conhecer e então é isso é essa mulher que tem uma trajetória da cultura tem uma trajetória com um coco de roda e eu espero que a gente possa fortalecer a senhora possa também minha querida ter o reconhecimento como um patrimônio vivo de Pernambuco que a senhora o é a senhora já o é pode não ter o papel que reconheça mas acho que no coração no espírito da comunidade do Guadalupe a senhora o é seja muito bem-vinda cadê a banda pode chegar aí com vocês dona Glorinha do Coco querida boa noite pra quem chegou e boa noite pra quem chegar boa noite meu povo todo boa noite meu pessoal boa noite pra quem chegou boa noite pra quem chegar boa noite boa noite meu povo todo boa noite meu pessoal boa noite pra quem chegou boa noite boa noite pra quem chegar boa noite a dona da casa boa noite eu vou lhe dar Boa noite pra quem chegou, boa noite pra quem chega Boa noite meu povo todo, boa noite meu pessoal Boa noite pra quem chegou, boa noite pra quem chega Boa noite a dona da casa, boa noite eu que lhe dá Boa noite pra quem chegou, boa noite pra quem chega Boa noite meu povo todo, boa noite meu pessoal Boa noite pra quem chegou, boa noite pra quem chegar Eita lá, eu sou madeira, o navio na barra, o ferra e ô Tira o S, tira o S, tira o S do vapor Eita lá, eu sou madeira, o navio na barra, o ferra e ô Tira o S, tira o S, tira o S do vapor Eita lá, eu sou madeira, o navio na barra, o ferra e ô Tira o S, tira o S, tira o S do vapor Eita lá, eu sou madeira, o navio na barra, o ferra e ô Tira o oeste, tira o oeste, tira o oeste o vapor Ai, eita lá, eu sou madeira, o navio na barra é aiô Tira o oeste, tira o oeste, tira o oeste o vapor Ai, eita lá, eu sou madeira, o navio na barra é aiô Tira o oeste, tira o oeste, tira o oeste o vapor Ai, eita lá, eu sou madeira, um navio na barra, ferra, iô Piruete, piruete, piruete o vapor Ai, eita lá, eu sou madeira, um navio na barra, ferra, iô Piruete, piruete, piruete o vapor Só a bateria, só a bateria Ai, eita lá, eu sou madeira, um navio na barra, ferra, iô Piruete, piruete, piruete o vapor Ai, eita lá, eu sou madeira, um navio na barra, ferra, iô Piruete, piruete, piruete o vapor Ai, eita lá, eu sou madeira, um navio na barra, ferra, iô Piruete, piruete, piruete o vapor Catolé é doce que sou mel, mas a casca amarga que sou fé, meu cumpade Tome catolé, minha cumpade, tome se quiser Meu cumpade, tome catolé, minha cumpade, tome se quiser Meu cumpade, tome catolé, minha cumpade, tome se quiser Catolé é doce que sou mel, mas a casca amarga que sou fé, meu cumpade Tome catolé, minha cumpade, tome se quiser Meu cumpade, tome se quiser Catolé, doce só, meu cacá, magra, cristófé Meu cumpade, tome se quiser Catolé, doce só, meu cacá, magra, cristófé Meu cumpade, tome se quiser Meu cumpade, tome catolé Minha cumpade, tome se quiser Na beira da praia tem um cidadão A menina lhe pede o aperto de mão Ela perdeu dor Um aperto de mão Pois na beira da praia tem um cidadão Minha lhe pede o aperto Ela perdeu dor Oi na beira da praia tem um cidadão Menina lhe pede o aperto Ela perdeu dor Um aperto de mão Tô a bateria Tô a bateria Oi na beira da praia mora um cidadão Menina lhe pede o aperto de mão Ela perdeu dor Ela perdeu dor Oi na beira da praia tem um cidadão Menina lhe pede o aperto Ela perdeu dor Ela perdeu dor Um aperto de mão Ela perdeu dor Um aperto de mão Ela perdeu dor Um aperto de mão Ela perdeu dor 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 Glorinha Glorinha no Glorinha nova agora ья láOkay Glorinha nova agora Eu vou, eu vou, eu vou embora Por favor Muito obrigado a todos que me aplaudiram A Beto da Oxum Que é uma É uma grande Pessoa pra mim Meus parabéns Beto da Oxum Por você ser patrimônio vivo Muito obrigado E Deus que lhe conserve Por muitos anos de vida Sendo patrimônio vivo De Pernambuco Eu ainda não sou patrimônio vivo Mas um dia eu chego lá Não é? Porque não chegou ainda a minha vez Né? Eu tenho 17 anos Aí não posso ser patrimônio vivo Com 87 Vou fazer 88 Mas um dia eu chego lá Você mereceu Beto Você mereceu ser patrimônio vivo Uma salva de palmas pra Beto da Oxum E muito axé Que essa criatura merece Merece Temos de parabéns nós Todos nós aqui temos de parabéns Porque quando eu tô aqui assim Eu me sinto tão emocionada Obrigado Uma salva de palmas pra Beto Muito obrigado mesmo Você mora no meu coração e não paga aluguel E todos que estão aqui Muito obrigado Obrigado